Eu sou Arthur Alencar e estou aqui para falar do capítulo 318 de Boku no Hero Academia. Esse capítulo serviu bastante para reforçar o que foi mostrado no capítulo passado e também dei algumas dicas do que a gente pode ver em capítulos futuros. Mas antes de começar a falar sobre, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 500 inscritos, por favor, não deixa a gente se inscrever. Se você estiver assistindo e não for inscrito ainda, se inscreva que você vai me fazer muito feliz para a gente poder bater essa meta de 500 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos, beleza? Isso é muito importante, então faça isso. E dito essas coisas, vamos para a análise. O capítulo começa com essa conversa entre Endeavor e Midori. O Endeavor diz que a vinda dos heróis estrangeiros foi aprovada. Então já dá para ver aí que o exército de heróis que vai lutar aí na batalha final, que deve acontecer daqui a, sei lá, alguma decena de capítulos, já está começando a se formar, né? Mas só está faltando descobrir realmente a localização do All For One. Mas deixa eu ver, atualmente, com as pessoas que ele tem, eles têm atualmente a galera daquela reunião, contando mais alguns outros heróis que deve ter, acho que não deve somar nem 20 heróis direito. Mas também tem os alunos de todas as escolas de heróis ao redor do país, mas também deve ter diminuído o número de alunos, né? Muitos devem ter desistido, então deve ser aí, contando com os alunos, talvez uns 50 heróis. Mas esses heróis estrangeiros que vão chegar, não devem ser muitos, imagino que vão ser no máximo uns 10, mas devem ser heróis poderosos, então em 60. 60 é pouco, comparado ao exército que o All For One deve ter juntado, mas é bem possível que na batalha final muitos heróis que se demitiram, que desistiram, voltem à batalha, eles recobrem a esperança dentro deles e eles voltem à batalha. É uma coisa que eu estou esperando que aconteça. E fora isso, eu só fiquei ansiosidade para ver esses heróis estrangeiros. Eu me pergunto se a gente vai ter um herói brasileiro no meio deles, né? Imagino que vão ser nacionalidades variadas, não vai ser só herói americano. Deve ter herói da Europa, da África, de outros cantos da Ásia. Imagino que talvez a gente acabe vendo um brasileiro, estou com essa esperança. E falando das cenas que eu disse que reforçaram, que foi mostrado no capítulo passado, é mais as cenas que mostram como o Midori está chegando ao fundo do poço, né? A gente está vendo que ele está se isolando tanto que ele não ouve nem mais as vozes na cabeça dele. Também a gente teve aquela cena do cidadão tendo medo do Midori, que reforça o que eu falei no vídeo passado, que o Midori já chegou a um ponto que ele se desviou totalmente do sonho que ele tinha, que era de se tornar um herói que salvava também o coração das pessoas. Aí ele salvou simplesmente a pessoa, e a pessoa ficou morrendo de medo dele, e ele pareceu não se importar muito. Ok, ele fez o trabalho quase todo, mas se desviou do sonho dele. Essa cena reforçou isso aí, esse meu argumento. Mas mesmo assim, gente, por dentro, esse capítulo deixou isso claro, por dentro ele ainda é um autêntico herói, né? Talvez os métodos dele tenham mudado, talvez ele tenha ficado mais frio, mas por dentro desejam ainda o mesmo, salvar as pessoas. E esse capítulo deixou isso claro, nada é por ele, nada do que ele tá fazendo é por ele, né? Não é por ele que ele tá se matando procurando o All For One aí, é pelos outros, é tudo pelos outros, é pela mãe dele, pelo All Might, pelo Gantorino, pelos amigos dele. Então, ele pode estar chegando aí ao fundo do poço, mas ele ainda é um autêntico herói, mais do que qualquer um aí. E aquela cena mais lá pro final, gente, pra gente ver a exaustão do Midori, acho que ali já tava no ponto de desmaiar, né? Se não no ponto de desmaiar, ele tava simplesmente tão exausto que ele simplesmente deixou, ele não tava nem raciocinando direito, ele só... Ah, me leva. Acho que é uma coisa aí do tipo. Mas aí que o herói chega, o Bakugou, que vai ser o herói do Midori. Nesse momento, o Midori tá precisando muito de um herói, e acho que o Bakugou vai ser essa pessoa. Eu só não sei se o Bakugou vai ser o herói que vai salvar o coração do Midori, ele tá precisando disso, né? Ou ele vai simplesmente dividir as dores e os fatos do Midori por enquanto, como o terceiro portador falou, né? Não, foi o segundo portador falou, o Midori tá precisando de alguém que auxilie ele nesse momento, talvez o Bakugou cumpra esse papel por enquanto. Aí a pessoa que vai salvar o coração do Midori, de fato, acho que essa tarefa vai ficar com a Ochiako. Assim, seria legal se fosse com o Bakugou também, né? Porque os dois têm uma boa relação, quer dizer, uma relação interessante, não vou dizer que é boa. Ele tem uma relação interessante, ficaria ainda mais interessante se o Bakugou ficasse com essa tarefa de salvar o coração do Midori. Mas não sei se o Bakugou é a pessoa mais adequada pra isso, né? Eu acho que essa tarefa ficaria mais com a Ochiako mesmo. Até porque a relação do Midori com a Ochiako é a que mais tá precisando desenvolver. Acho que a relação Midori e Bakugou é uma relação que... Ela já foi bastante desenvolvida, a gente já viu bastante dela. Então acho que tá precisando mais desenvolver a Midori e o Ochiako. E sem falar que é o Ochiako, no sentido de salvar o coração das pessoas, é uma heroína melhor do que o Bakugou, né? Pelo amor de Deus. Nesse último quadrinho aí, acho que deu a entender que o Bakugou não tá sozinho, né, pessoal? Porque, pelo menos nessa tradução prévia aí, que vocês também devem ter lido, ele diz, achei ele, otários. Esse achei ele pode ser se referindo tanto ao Midori quanto a esse vilão aí, mas não importa. A parte que importa é a parte do otário. Ele deve estar falando com alguém aí no rádio que tá no ouvido dele. Então ele deve ter ido aí com um grupo da escola, algum grupo de patrulha. Será que ele tá meio que só dizendo, achei ele, otários, porque todos os colegas dele também tavam procurando pelo Midori. Ele tava meio que dizendo pra si mesmo que achou ele. Não, acho que ele realmente deve ter ido com um grupo. Talvez a Ochiako até esteja com esse grupo aí, a gente já veja aí um pouco de interação de Midori e Ochiako. E também alguns outros alunos, né? O Midori se dá bem com todo mundo da turma dele, então acho que ver qualquer um da turma dele vai ser bom pra ele. Minha nota pra esse capítulo é nota 9. Tô imaginando que talvez já a partir do próximo capítulo a gente comece um mini arcozinho aí do Midori e do Bakugou agindo juntos, como uma dupla mesmo. Não Batman e Robin, mas como uma coisa, é Falcão e Soldado Invernal, como a gente teve na série há um tempinho atrás. Inclusive eu queria ter feito análise dessa série, só que eu não tenho Disney mais, então acabei nem assistindo a série. Mas enfim, é uma dupla assim do tipo, não o herói ser o ajudante, sim dois heróis trabalhando juntos. Midori e Bakugou é o Deku e... qual o nome do... é... Dainamite, alguma coisa assim, né? Dainamite, tananã, 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 tananina, nome enorme aí do Bakugou de herói. Enfim, esses dois heróis trabalhando juntos. Mas terem um mini arco, né? Talvez pra não ficar focando demais neles, porque a gente já teve muito foco no Midori, deixe essa... esse negócio deles dois agindo juntos meio que em off-screen, só mostrando de vez em quando, e vai mostrar aí os outros alunos. Mas considerando que a gente tá vindo até agora, o Kouhei tava focando bastante no Midori, então acho que vai ficar com o Midori mesmo, né? A gente vai ver esse mini arco, Midori e Bakugou. Então, logicamente, vai ser muito interessante ver os dois trabalhando juntos, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E se dá também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também lêem Boku no Hero, isso vai ajudar bastante, eu vou ficar bastante grato, beleza? E amanhã tem vídeo de One Punch, mas não percam, até a próxima, tchau!